Nesse vídeo eu vou apresentar a resolução do último exercício da lista, que é esse exercício 4 aqui. E esse exercício ele usa aqueles componentes que a gente viu em sala de aula, que são o componente que produz dados, que é esse aqui, é o dataset producer, component que produz dados, gera dados, acessa dados. Depois a gente tem o console, que é aquele que apresenta dados. Depois a gente tem o filtro, que é esse aqui, que é o de projeção, que pode filtrar colunas. Esse aqui é o que apresenta um gráfico. E finalmente a gente tem esse aqui, que é o que faz a seleção de linhas. Talvez para esse exercício seja interessante você dar uma revisada naqueles exercícios que a gente fez em sala de aula, onde a gente combina esses componentes. Eu quero chamar a atenção que na lista original eu tinha deixado uma versão onde eu separo o instances producer e o ecolumn producer. Só que eu ajustei a lista para usar a versão nova para a resolução, não vai alterar em nada. Era só para manter a última versão que a gente fez em sala de aula, onde tudo fica no instances producer. Tem a ver com aquela tarefa que a gente fez, que a gente usa o pipe and filter. Mas para o diagrama de atividades que eu vou fazer, isso não altera em nada. Bom, então o desafio é esse aqui, olha. Esses componentes têm que ser combinados para fazer um diagrama de atividades que apresente um gráfico comparativo entre idade e tempo de recuperação, filtrando apenas a doença bacterial infectiva. E para cada atividade a gente vai dizer quem é o componente que a atende. Tá bom, então eu vou mostrar isso aqui agora, tá certo? Então aqui à esquerda tem o diagrama de atividades, né? E como é que funciona no diagrama de atividades? Eu inicio aqui, nesse ponto aqui, acionando o dataset component para recuperar os dados que vão ser usados para traçar o gráfico. Aí depois eu vou mandar esses dados para o selection component, que já está aqui ligado, como você pode perceber, no filter. E esse parâmetro, que é o nominal parameter aqui, ele vai ser configurado para trabalhar com o bacterial infection. Aqui não tem... É uma coisa que talvez eu tivesse que descrever textualmente, porque não tem uma... Apesar de que pelo nome do parâmetro você pode ver, né? Que é esse parâmetro aqui, na verdade, né? Porque é o único desse grupo que tem esse nome. Aí, esses dados que saem do selection, ele vai fazer um for que vai para dois componentes. O que projeta a idade e o que projeta o tempo. O que projeta a idade vai setar o atributo como age, e o que projeta o tempo vai... Vai setar o atributo como days recovered. Eles dois vão usar esse componente projection. E setam o valor... Opa, não é desse cara. Eles setam o valor desse atributo aqui, né? Que se você olhar aqui, é um atributo que filtra... Isso que define a coluna de seleção. Aí, o resultado disso aqui, eles juntam, né? E, na verdade, eu estou vendo aqui que não está aparecendo. Não está aparecendo, mas deveria aparecer. Eu vou ajustar na versão final. É que... Aqui... Na hora de fazer o merge aqui, eu tinha colocado, não sei porque desapareceu. Isso aqui deveria ser x-axis, né? Porque esse componente, ele vai... Ele vai atuar no eixo x, né? E que é o... Não, não. Não, não, desculpa. Esse aqui está errado. Esse aqui é o... Esse aqui é o... Y-axis. Então, esse aqui vai ser o Y-axis, né? E esse aqui vai ser o X-axis. Isso aqui vai ser correspondente a quando eu faço as conexões aos papéis, né? Porque na hora que eu passo para o gráfico idade e tempo, eu tenho que dizer que esse vai cumprir o papel do Y-axis e esse vai cumprir o papel do X-axis. Tá certo? Aí, o gráfico idade e tempo, que é definido por esse componente aqui, o Chart Component, né? Vai traçar o gráfico idade e tempo. Ok? Obrigado. Obrigado. Obrigado.